No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar de mais um reforço além do Matias Villachante que deve chegar no Grêmio, ele mesmo, Hamilton Campas vamos falar o que que movimentou sobre ele e também vamos falar sobre mais um jogador ou melhor, dois jogadores que o Grêmio deve ir atrás, dois reforços então fica no vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal antes de começar quero lembrar que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo de futebol Curizada, vocês não baixaram ainda? Entra no link na descrição ou apontem o seu celular, seja Android ou seja o iPhone e iOS na tela aqui do computador e coloca na frente do QR Code que está aparecendo aqui em cima na tela Manos, a OneFootball mostra todas as notícias de qualquer time de futebol do mundo vocês acompanham as tabelas dos campeonatos e assistem jogos ao vivo a Bundesliga está começando agora, dá para ver ao vivo e de graça é só baixar pelo link na descrição ou pelo QR Code Vamos que vamos então para as informações, o vídeo vai ser curto hoje porque as informações, chegou a informação mas não temos aí todos os detalhes primeiramente Hamilton Campas, uma informação que já tinha trazido aqui que o Grêmio estava em cima, porém o Tolima estava fazendo um jogo duro aí com o Grêmio porque a parte da família queria um valor e o Tolima queria tanto então por esse motivo não estava conseguindo chegar no acordo segundo informações, o Grêmio estaria disposto a investir, a liberar um pouco mais de dinheiro para a contratação de Hamilton Campas, um meia de 21 anos do Tolima o clube colombiano tinha rejeitado a oferta de 3 milhões de dólares mas o acordo deve ser fechado em 3,5 milhões de dólares ontem a gente trouxe um vídeo falando que ele não tinha viajado com a equipe e que ele estava resolvendo as negociações com o Grêmio e sim, ele deve assinar com o Grêmio um jogador novo, 21 anos que deve chegar no Grêmio está aí o nosso meia em breve vou trazer um vídeo aqui da mesma forma que eu trouxe do Matias Vilhaçante eu vou trazer um vídeo falando e assistindo junto com vocês os lances do jogador Hamilton Campas beleza? outro jogador, ou melhor, outros dois reforços que o Grêmio pode trazer o Grêmio está buscando sim um ponta porém, tem mais um jogador que o Grêmio pode buscar, gurizada e esse jogador e posição é lateral esquerdo e já tem nome o Wendel o Wendel vocês não ouviram errado o Wendel, o lateral esquerdo que joga no Bayern Leverkusen que o contrato encerra em junho ou julho de 2022 ele quer jogar no Grêmio ele fez uma postagem no seu Instagram onde nos comentários ele colocou o coraçãozinho azul e colocou uma casinha colocou uma casinha como se ele estivesse aí com muita vontade de retornar e botou umas mãozinhas assim também que ele está querendo e está fazendo de tudo para voltar para o Grêmio ele já não é novidade ele já falou com o jornalista sobre isso ele já deixou claro em publicações ele já falou que quer jogar junto com o Douglas Costa ele está fazendo uma força imensa para voltar para o Grêmio assim como o Douglas Costa fez o Wendel que também é gremista então poderemos ter de novo um lateral de qualidade que é o Wendel o seu retorno deve acontecer isso se tudo der certo com as negociações do Wendel com o próprio Bayern Leverkusen para a questão de rescisão e se o Grêmio concordar aí com os valores que forem estipulados e claro o Grêmio deve contratar um ponta também um jogador de lado lá no ataque porque o Grêmio está precisando a gente sabe disso ainda mais com o embrólio que está acontecendo com o Ferreira está muito complicado e tem jogador saindo e não tem jogador entrando então meia, volante, um ponta, um lateral esquerdo então poderemos ter até 5 reforços nessa janela já veio o Borja vai vir Vila Sante Campas pode vir um lateral esquerdo e um ponta para o time do Grêmio deixa o teu like então, cruzada se inscreve no canal que é muito importante para vocês não perderem os próximos vídeos um forte abraço tamo junto, valeu! tchau E aí 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 e aí